Sim 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 Sobre a distância, Joan. Se sente o paladitas. Da, por aí, naquele momento. ¿Joan, não esperaste que ela te saia a la hambria? Me adelanta. Olha, bonitas. Isso, muito bem. Chegan as meninas. Se veem vocês, por aqui. Jair, Jesus. Agora sim, as levam para Jesus. Ah, não. E a cintura. E a cintura. Um, uma voltinha para entregar a... A volta, my daddy, para que te entreguem. Ele tem que dar a volta, my daddy. Se torne. Mas não te vai, garoto. As moras na bolsa, te volteas e te vas banqueando. Já veis? Por aqui não vamos repetir. Já, já, dê-me uma volta, meninas. Lá, lá, lá. Llanha da sua lugar, meninas. Não, primeiro vocês, já veem a sua lugar. Agora sim, já vamos agarrar. Lá, 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 lá. Até aí. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Se veem a cintura e se também a atriz. Lá, 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 lá. E então, dá-lhe permiso a bailar enquanto é porque... Lá, lá, lá. Su riz, garoto. Todavia não escuta a música. Acuérdate, quando vai a outra roupinha. Lá, lá, lá. Pero abaixo Тeta Carita, Brenda. Lá, lá. Ese vestido. Lá, lá, lá. Suavecita. Lá, lá, lá. Agora sim a mim. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá. Lá, lá. Vocês sigam bailando, para que vocês estejam listos. Abrarem as mãos. São Luisa, Jesus. Estás mal cruzado, é mais atrás da rodilha, a de abaixo. Mais atrás. As niñas, despacito, despacito. Niños, espérense. Hasta que ellos lleguen o delante y den una vuelta. Gaby, devem estar en el resto, porque escútenles bien. Ahora sí, ya niños, se van levantando los niños, las malitas atrás. No traes una vuelta, abres la pasea, ya con a Maydani, para que llegar. Ellos se van acertando, se van acertando. No traes una vuelta. Sí, diga bien. Dejen el lugar para sus compañeritas en medio. Se acercan, niñas. Va por el mismo lado, ellos no tiran. Acérquense a la vuelta. Se acercan, niñas. Se acercan, niñas. En medio de ellos. En medio de ellos. En medio de ellos. Denles espacio a Jesús. Haz temas para allá. Agárrense de las manos todos. Valor. El valor ya tienen que tener las manos en medio de ellos. La sonrisita, no. No estén tristes. Felices. Se empieza, este, Jonathan. Que se vean esos viejitos. Se van a acercar hacia acá todos, hacia el frente. Con las manitas arriba no nos hemos saltado. La. No se suelten, Gaby. Se van hacia atrás. Se vuelven a agarrar. La falta, las niñas y los... Se van los niños hacia atrás. De vueltas, dando vueltas. Voltean los niños, se van por ellas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.